Estamos recebendo hoje no estúdio da F5 nossa convidada vereadora Joelma Leite para tratar de um assunto bem legal bem interessante é um tema bastante discutido atualmente aqui em Paraupevas que é a obra do Prozap vereadora esta semana alguns dias na verdade esteve visitando a obra para entender como é que estava ocorrendo o direcionamento o andamento da obra e está aqui hoje para dar a sua opinião para falar um pouquinho para a população é a sua percepção sobre a obra boa tarde vereadora boa tarde obrigada pelo convite muito bom poder conversar né sobre as percepções que a gente teve em relação à visita que fizemos quero desde já parabenizar o portal pelo trabalho que vem sendo feito informação e transparência tudo que a população quer e precisa é vereadora que que a senhora esteve lá na obra que que a senhora pode perceber a respeito da obra do Prozap bom a lá constatei que realmente era um trabalho muito sério trabalho é que vem que tem uma série de condicionantes um trabalho feito por vários profissionais enfim né muitos questionamentos e diante disso vi aqui ao início das obras a gente na verdade quase não vê né a gente vê mais é o mercado cercado e ver muita propaganda em relação à obra e curiosamente estive buscando no portal da transparência o recurso do bid do banco interamericano de desenvolvimento e não achei nenhum recurso do banco achei sim um contrato da transvias né que a empresa que está fazendo a obra é mais pago com recurso municipal então isso me me que me despertou a minha curiosidade claro que eu sei que toda obra dessa tem é a questão da contrapartida municipal provavelmente estão usando a contrapartida municipal porque provavelmente ainda não deu tempo do sair o financiamento do banco em si beleza até aí tudo ótimo e aí a gente vê né é o impacto ambiental em relação à derrubada das árvores né o rio as máquinas perto do rio e aquilo causa um céu a sensação de poxa estão degradando o meio ambiente no começo a gente teve um certo problema porque é não foi permitido o acesso depois eles alegaram que é porque não foram avisados mas a gente sabe que toda fiscalização ela precisa ela não deve ser avisada né eu tava lá como fiscal do município da câmara municipal e por exemplo a própria prefeitura através da dos órgãos fiscalizadores procon vigilância sanitária não avisa quando vai nos estabelecimentos então a gente não avisou achei que a obra teria né em seu em seu canteiro EPIs equipamentos pessoal responsável para receber esse tipo de de visita técnica mas não tinha então só fomos orientados ali barrados pelo funcionário que depois de uma certa insistência acho que acionou os engenheiros que foram nos receber depois da chegada dos engenheiros aí sim as coisas fluíram com mais tranquilidade fomos muito bem recebidos pelos então engenheiros que vieram já com os EPIs para que a gente pudesse entrar entramos na obra e assim que que eu percebo né que que eu percebi eu percebi que há realmente um trabalho que eles estão fazendo né de falar bem popularmente mesmo alargamento do rio estão alargando o rio para evitar as enchentes e já na outra visitamos dois dois canteiros né o canteiro aqui do liberdade com união e o canteiro da sol poente no canteiro da sol poente a gente vê que além do alargamento tem já a construção daquela praça né daquela urbanização em volta aqui no liberdade união já não tem mais ainda não tem isso ainda estão fazendo é essa essa urbanização ainda estão alargando o rio e a minha preocupação principal é vai dar tempo até chegar a chuva é a minha grande preocupação porque se com a mata próximo do rio a enchente já é bem é digamos assim contundente ela vem com muita força e sem a vegetação essa é minha preocupação e de acordo com a engenheira que nos recebeu muito bem ela disse que daria sim eles estão seguindo um cronograma mas aí ficam algumas perguntas por exemplo nós eles eles estão fazendo é a nossa parte que eles estão fazendo corresponde a 30% da obra inteira e esses 30% segundo o cronograma dela informação dela são 18 meses né nós temos três meses até o início das próximas chuvas que a gente sabe muito bem que começa em novembro e tal então assim eu fico muito preocupada com essas populações que estão lá perto né com a área do entorno e não sei espero que dê certo que funcione mas fico muito preocupada com essa questão muito bem hoje nós temos uma população bem grande em relação a 20 anos atrás por exemplo é uma população flutuante mas que toma de conta da cidade de repente você vê muita gente ocupando muitos espaços da cidade por exemplo e essa estrutura de de organização precisa mudar né a senhora acredita que a obra ela pode ajudar nesse processo de melhoramento da qualidade de vida aqui muda muda o cenário sim se ela for concluída né com sucesso ela muda o cenário e espero que para melhor uma outra coisa que eu é atentei e não não pude constatar a digamos assim eles fazendo é a questão do saneamento eu tenho várias nós tiramos várias fotos e vídeos fizemos em relação ao esgoto que continua caindo no rio é segundo informações da engenheira ela disse que serão serão canalizados para ete mas eu não vi nenhuma nenhum tipo de canalização nesse sentido para que isso seja colocado na ete muito pelo contrário e continuam inclusive manilhas direcionando para o rio e aí então assim quando se fala que é a maior obra de todos os tempos eu vejo um certo exagero nisso né por conta dessas dessas questões o saneamento não está sendo trabalhado eles estão apenas alargando o rio e fazendo uma pracinha em volta é isso que eu vi né a vão remanejar as populações para aquelas casas lá no raio do sol do vale do sol excelente né mas é como eu disse são 30 é 30 por cento da obra né a gente sabe que a gente tem uma eleição aí dia 15 de novembro e se o resultado não for positivo para o atual gestor ele continua ou não essas questões que eu fico bastante preocupada em relação a população e a cidade como um todo porque é 30 por cento não vai resolver todo problema e como é que se diz que a maior obra de todos os tempos mas acredito que é importante que essa situação seja resolvida é importante sim nós temos que é acreditar digamos assim que para o apebas um dia vai ter saneamento que um dia vai ser possível sim não ver todos esses focos de enchente que as áreas serão preservadas as áreas é ao redor dos rios né a margem dos rios e porque eu acredito que a gente tem que ser sempre otimista o que me entristece é esse exagero e quando a gente vai constatar não é tudo aquilo que a gente viu uma outra coisa também que a gente constatou foi essa questão dessa madeira que tá sendo retirada né ela tá sendo estocada numa área específica né dentro dos padrões segundo a engenheira do banco e e ela tá ociosa não podia ser doada as disseram que esbarram na burocracia mas a prefeitura não tem pessoas que para desburocratizar isso né e fazer com que a população tenha acesso a essa madeira que é interessante que tá lá ela tá ociosa na mão da população ela poderia ser transformada em alguma coisa a senhora acredita que podem ser feitos melhoramentos em relação à comunicação a informação para a população para que é com certeza com certeza olha todo mundo quer o que transparência ser recebido ser explicados ter suas dúvidas sanadas aí a gente abre um portal da transparência não tem recurso do bit só tem recurso é próprio a gente não consegue acessar o contrato da transvias não tem lá o cronograma isso tudo são informações que a gente ah mas o prosap tem tem que solicitar mas não tinha que tá lá no portal né essas informações eu tenho que solicitar para saber é essas questões assim que são algum são ainda entraves para efetiva transparência que todo mundo quer vereadora joelmo nós agradecemos né e é importante esse trabalho que a vereadora fez né de acompanhar a obra que expressa até mesmo a curiosidade a preocupação da população em obter mais informações a respeito do que se tá acontecendo sobre essa transformação essa mudança que tá ocorrendo no cotidiano das pessoas principalmente que mora no próximo a as áreas de obra né e a vereadora fez esse papel de acompanhar é e nós esperamos né que o governo municipal possa dar acesso a todas essas informações tirar as dúvidas da população né exatamente eu que eu agradeço muito a presença de vocês na nossa visita agradeço o espaço mais uma uma vez parabéns pelo trabalho transparência tudo e reforço a necessidade dessas informações seja através das com seja através da da não sei dos blogs né com os quais a prefeitura tem contrato né seja através do portal da transparência enfim mas que disponibiliza as informações que a população quer saber população quer saber né se pode usar aquela madeira porque se não pode porque que não pode ah tá tendo um problema na secretaria estadual sim prefeito só não é aliado do governador vá atrás né resolva né o que não pode é uma negócio que a estragana e a população precisando e reforçar aqui que visitaremos outras obras também tá uma outra obra que está causando um transtorno enorme na cidade é a do viaduto foi desviado o trânsito desviado por um lugar que não tem asfalto causando transtornos para os motoristas para as pessoas moradores é do entorno moradores daquela ala de lá cidade jardim nova carajás né moradores de cá enfim transtorno geral e que já era para ter sido concluído e não foi porque ah é um problema com a vale sim prefeitura e vale tem que sentar e resolver concordo então assim é interessante é primordial que a prefeitura agilize porque a população não pode ficar à mercê desses transtornos todos né então mais uma vez obrigada e se vocês tiverem disponibilidade de ir conosco também no viaduto convite tá feito bem como para os demais que se interessarem então muito obrigada pelo espaço obrigada érica parabéns pelo trabalho de você do adriel e de todo o portal f5 obrigada fique ligado no portal f5 estamos no facebook instagram e youtube updating o ama Obrigado.